Olá a todos, sejam bem-vindos à quinta Dev Talk. Hoje temos uma convidada muito especial, da Isabela Brantes da Fonseca, Data Scientist no BNP Paribas, que nos vem falar um bocadinho sobre Data Science e sobre Inteligência Artificial e Machine Learning. Isabela, seja bem-vinda. Obrigada por esta introdução, estou com pompa em circunstância, espero responder ao vosso convite e à vossa ideia. Bem-vindos a todos esta Dev Talk sobre Data Science e Machine Learning, enquanto obviamente temos aqui mais ou menos uma hora a ideia, não é ficarem a conhecer a fundo modelos de Machine Learning, mas perceberem um bocadinho o que é que é, e se vocês no final desta hora ganharem um gostinho sobre esta área, acho que já valeu a pena. E pronto, estou a partilhar o meu ecrã, não sei se riem. Cá tens que... Boa, espetacular. Pronto, preparei aqui uma apresentação. A ideia seria também partilhar um bocadinho com vocês alguns conceitos e o que é que é, mas por favor, vão participando, vão interagindo, vão fazendo perguntas, eu também vos vou fazer, e depois de apresentar um bocadinho seria em conjunto, se acharem bem, fazermos uma pequenina demo de como é que se desenvolve então um modelo de Machine Learning, está bem? Portanto, programávamos em conjunto, se despertei bem. Boa, espetacular. Então vamos a isso. Começo por me apresentar, sou a Isabel, como o António já disse, sou Data Scientist no BNP Parcubá, na verdade trabalho numa seguradora do grupo, que se chama Cardiff, trabalho também como Analytics Manager, ou seja, a ideia também é um bocadinho de gerir os projetos de analítica, gerir a equipe da Data Science, e no fundo engariar use cases de Data Science para a empresa. Antes de estar no grupo BNP, estava na EDP também a trabalhar com dados, e antes na Mercer, a trabalhar em calculatorial, que era uma área muito específica da matemática, porque na verdade o meu background não é engenharia informática, não sou developer, o meu background é mesmo matemática aplicada, e aliás tenho licenciatura em economia, portanto venho de um mundo diferente, se calhar, da maioria de vocês, mas está com esta área de dados, é bastante abrangente, e cabem muitas áreas diferentes, como também já vamos perceber. E portanto, pronto, isto é o meu trabalho a full time, além disso, às vezes, ocasionalmente, dou umas aulas para o vagão, tenho que ir à férias para dar essas aulas, portanto, como imaginam, não é muitas vezes, mas ou assim, uns modelos índios de dois dias ou três, às vezes uns workshops, outros como esta, que na verdade me dá a mesma gosto de fazer, portanto, também aproveito para agradecer o convite para estar aqui, e, como não podia deixar de vos dizer, também sou uma mãe babada de duas filhas pequeninas, e isto, na verdade, é um emprego a 200% do tempo, porque é dia e noite, então, pronto, também faz parte do Human in Tech, para cuidar aqui um bocadinho esta área pessoal. E então, passamos ao que interessa, que é o que é Data Science. Gostava-os de perguntar que ideia que vocês têm, assim, uma palavra, uma expressão, brainstorming, alguma ideia? Bora, malta. Não há respostas erradas. Vamos fazer aqui um compasso de tempo, para ver se alguém responde. Alguém sabe? Cássia, Nuno Ramalho, Sérgio. Análise de dados, boa. Ok. Obrigado, Rafael. Obrigada, Rafael. Estudo de informação. Obrigada, André. Muito bem. Isso. Eu vou dar também aqui algumas hipóteses. A verdade é que a definição de Data Science, se vocês pesquisarem, bibliografia online, tudo não é assim super clara, mas algumas ideias acho que conseguimos chegar lá. Então, uma hipótese é um termo que está na moda e que normalmente vem associado a termos como Machine Learning, Deep Learning, inteligência artificial. Acham que sim? Que não? Talvez? Sim? Então, Data Science é um campo de aplicar técnicas de analítica avançada e princípios científicos para extrair valor dos dados. Será que sim? É um aspecto de técnicas que inclui recolha de dados, preparação de dados, visualização de dados, Machine Learning, engenharia de dados. Foi descrito como o emprego mais sexy deste século? Ou todas as anteriores? O que é que acham? B. Mais alguém? Volta. Acho que era todas. É, boa. B. É. Boa, boa, boa. É isso, todas as anteriores. Pronto, obviamente não é uma definição assim muito académica, mas de facto, Data Science, o grande objetivo é extrair valor dos dados, portanto, quando respondem a análise de dados, tudo a informação está completamente correto. Há algumas definições de Data Science, apontam só para a área de inteligência artificial e para os modelos de Machine Learning e Deep Learning, outras definições englobam uma área mais abrangente de técnicas, como toda a parte de análise de dados, como Data Analyst faz, recolher dados, preparar, mesmo a parte de Data Engineering, que é uma função específica, tudo isso se pode englobar dentro do chapéu de Data Science. E para vos dar um bocadinho ideia do que é este chapéu, este espectro de técnicas, partindo aqui um esquema mais ou menos simples, que mostra um bocadinho qual é que é o processo. Portanto, por um lado, tem que se recolher dados, para ter um bocadinho de informação sobre os dados, por outro lado, algum reporting, alguma visibilidade sobre os dados, como agregações, já algum dashboarding. Business Intelligence é a área de descrever, um bocadinho, de forma mais inteligente, os dados, portanto, é um nível ainda mais acima desta análise de dados, que inclui muitas visualizações interativas, considerar várias fontes de dados, eventualmente alimentar com fontes externas. E só então chegamos à parte de modelização, que é assim que entramos na parte da inteligência artificial, onde temos os modelos de Machine Learning, que são modelos em que, de facto, vamos, porque não tenho mais à frente, a ideia é que a máquina aprende, por si só, qualquer coisa com os dados. E temos modelos de regressão, em que, por exemplo, queremos estudar uma variável numérica, temos modelos de classificação, em que queremos estudar uma variável categórica, temos modelos de classificação, em que não queremos estudar uma variável em específica, queremos só detectar grupos nos nossos dados, segmentar os nossos dados, portanto, detectar clusters nos nossos dados, e muitos outros tipos. E depois ainda existe Deep Learning, que também é um termo que se ouve muito falar, que no fundo é como se fosse um subconjunto, Machine Learning, portanto, também são modelos em que a máquina está a aprender qualquer coisa com os dados, normalmente baseados em redes neuronais, ok? Não são as redes neuronais do nosso cérebro, são redes neuronais artificiais, que replicam a maneira como as redes neuronais funcionam no nosso cérebro. Portanto, os neurónios são nodos que se interligam entre si, cada nodo tem uma função de ativação, depois podemos ter várias camadas, por isso é que é Deep, tem várias camadas, ok? e requer um grande poder computacional e quantidades mesmo massivas de dados, ok? Por isso é que é uma área também que está a crescer, porque cada vez há mais poder computacional, os CPUs, etc., e também cada vez há mais dados. E tem imensas aplicações, também em parte de modelos de regressão, mas também em portamento de linguagem natural, computativismo, toda uma área que não vamos cobrir hoje, fica a hora que eu estou a ocupar este talk, mas também para dar uma ideia. E depois, estes modelos, por si só, podem ter utilidade como Research R&D, mas mais interessante de tudo, é que tenham utilidade prática e que sirvam para prever alguma coisa, para fazer alguma prescrição, para ajudar os negócios em o que é que seja, sistemas de recomendação, time series, proteção de frau, pronto, há múltiplas aplicações nesta área. Pronto, um bocadinho uma ideia, vão me interrompendo, se tiverem dúvidas, esta primeira parte é um bocadinho teórica, mas só para termos aqui uma base comum de conceitos. Boa, muito bem. Então, para isto, Data Science acaba por ser aqui uma intersecção de três áreas, isto é um esquema típico que se vê em todo o lado, se vocês pesquisarem por esta área, que é conhecimentos de matemática e estatística, por isso eu venho de matemática e não é assim tão fora da caixa, conhecimentos de computação, um bocadinho também está aqui muito o vosso background de tudo o que seja programação, sensores de computação, e, muito importante também, conhecimento de negócio e skills de comunicação, um bocadinho para realmente o modelo de Data Science ser útil para o negócio e ter um fim concreto além da AMD. E para isso é preciso explicar coisas complexas a pessoas que não são tech, e é preciso falar com várias stakeholders, etc. Portanto, realmente, são aqui três áreas um bocadinho diferentes que se intercetam. Agora, vamos dizer, será que é muito fácil encontrar uma pessoa que é mesmo espetacular em estatística, computação e skills de comunicação? Existem essas pessoas, mas não é muito fácil, não é? Quando encontramos uma dessas pessoas, se calhar vai por aí mundos e fundos, e por isso, rapidamente, se começou a falar que os Data Scientists, um bom Data Scientist é um unicórnio. É mesmo difícil de encontrar, já há alguns anos atrás, uma pessoa que saía nas notícias e assim, que a procura pelos Data Scientists do Unicórnio, que é um Data Science mesmo bom nestas três áreas, que atenção, existe para a gente mesmo boa realmente, mas não é assim tão fácil, começou a subir os salários de todos os profissionais de análise de dados, o que eu acho ótimo, mas, de facto, as empresas começaram a não conseguir contratar este tipo de perfil. Então, o que é que as empresas começaram a fazer? Em vez de procurar os chamados unicórnio, começaram a construir uma equipe de Data Science. O que é que isso quer dizer? Em vez de procurar aquela pessoa espetacular que saia nestas três áreas, vão buscar uma pessoa que sabe bastante bem de duas daquelas três áreas, outra duas das três, etc. E, a partir disto convosco, um bocadinho por isso, porque faz sentido diferentes perfis se juntarem a esta área, portanto, se há vocês enquanto developers, ou também com conhecimento de algum negócio em específico, ou o que seja, podem ter interesse e, sobretudo, serão certamente uma mais-valia para uma equipa de Data Science, que cada vez há mais, cada vez estão a crescer mais. E, com isto, acaba a introdução da Data Science, não sei se têm alguma pergunta, e é um bocadinho mais explicar o detalhe do que é Machine Learning. Mas, se tiver alguma pergunta sobre estes conceitos, fácil. Se não, sigo. O que é que é Machine Learning? Alguém tem ideia de quem é que definiu Machine Learning enquanto pariu de estudo? Não? Não, é ideia. Não é ideia? Vocês conhecem certamente o Alan Turing, não? Sim. O pai da computação. Sim. O Alan Turing já falava em máquinas inteligentes. Pronto. Mas, não é verdade, quem definiu a si mesmo Machine Learning foi um seu contemporâneo, o Arthur Samuel, que é um engenheiro americano, que definiu mesmo Machine Learning como uma área de estudo que permita aos computadores a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente para isso. Na verdade, o caso de uso que foi pioneiro foi um programa de computador que ele fez, que jogava damas, mas que em vez de estar programado para escolher a melhor estratégia, por exemplo, ele queria escolher uma lista de todas as estratégias possíveis e escolher a melhor jogada para aquele momento. O que ele fez foi um programa que aprendia com os jogos passados e com a iniciada pela sua estratégia. Então, o programa aqui aprendendo. E é esta a base de Machine Learning. É um programa de computador, mas que, em vez de já estar programado, tim-tim-tim-tim-tim-tim, todas as possibilidades que vai fazer, vai aprendendo com experiência e a experiência não é mais do que tato. Ok? Muito bem. Então, aqui um esquema muito simplista, mas é um bocadinho esta a ideia. A diferença da programação tradicional é que a programação tradicional, como vocês sabem, há um programa, há um input e o programa depois vai devolver o output. Em Machine Learning, o que há é, já temos o input e o output, temos muitos dados com input e output e o programa vai aprender com esse input e output de tal maneira que quando há um novo input vamos conseguir ter um novo output. Ok? Portanto, temos uma função e para o igual a f de x, programação tradicional, eu vou especificamente definir a minha função, o que é que ela vai receber quando recebo um input de x e cada que é o meu output. Em Machine Learning, eu dou à máquina o x e o y e a máquina vai dizer qual é que é a função. Ou às vezes não há uma função, mas encontra uma boa aproximação. Ok? Portanto, última definição e acaba aqui as minhas definições. Machine Learning, basicamente, são métodos de programação que usam dados para reconhecer padrões complexos e com isso criar uma fórmula para novas previsões. Ok? Agora um exemplo para vocês me ajudarem. Imaginemos os toques estão a descer. Imaginemos uma seguradora, imaginei Insurance for All, que quer saber que clientes contactar na sua próxima campanha de telemarketing onde um dos seus produtos vai ser oferecido aos seus clientes. O que é que a seguradora vai fazer? A seguradora vai usar, vai olhar para os seus clientes passados, os clientes que já têm ou que já teve e vai ver para cada um deles qual é que comprou e qual é que não comprou este produto quando ele foi oferecido neste contexto. Ok? Podemos ver aqui neste boneco, neste esquema, que a primeira cliente não comprou, a segunda também não comprou, o terceiro comprou, não comprou, comprou, comprou. Vocês conseguem tentar algum padrão? Quem é que compra? Quem é que compra este produto? Homens de barba. Homens de barba. Exatamente. Pronto. Portanto, o modelo vai correr, vai despreitar o padrão de tal maneira que se calhar vamos querer ligar em primeiro lugar os homens de barba porque tem a oportunidade de comprar o produto. Isto é, ninguém é brincar, mas é esta a ideia. Está bem? E dou o exemplo de uma seguradora porque isto é um exemplo de um típico use case de uma seguradora. É modelos de propensão à compra, modelos para prever se o cliente vai cancelar ou não. É super útil, fácil de fazer e as máquinas, de facto, refetam esses padrões, não com dados de barba ou não barba, mas outros dados do perfil do cliente. Boa. Boa. Então, e como é que funciona? Então, tudo começa com dados. Imaginemos este exemplo simples com observações básicas sobre a idade e a altura. Imaginemos que eu quero estudar a altura, portanto, a altura é o meu output, e tenho como input a idade. Ok? Portanto, eu tenho idades desde os 5 aos 12 anos e tenho as alturas correspondentes. Ok? Em Machine Learning, normalmente, chamamos o output de target, é uma target, é aquilo que eu quero estudar, e a idade será uma feature. Ok? Isto é só uma tecnologia só para nos entendermos. Então, desde os dados, o que nós vamos fazer é inferir uma função matemática e com essa função matemática eu posso, por exemplo, prever que pão alta eu serei quando tiver 13 anos. Isto assim, este exemplo é relativamente simples, podemos pôr isto num gráfico e fica muito mais visual. Este gráfico tem vários pontinhos, estes pontinhos são as observações que estavam no slide anterior e que eu simplesmente pus num gráfico em que temos a idade dos 5 aos 12 anos com as alturas correspondentes. Se eu quiser prever quão alta é que eu vou ser aos 13 anos, quão alta é que eu era aos 13 anos, vocês conseguem dar um palpite? Mais ou menos, aproximá-lo? 1,40. Mais ou menos. É intuitivo, certo? Basicamente, o que nós estamos a fazer na nossa cabeça é que estamos a desenhar uma reta que passa o mais rápido mais perto possível de todos estes pontos, ok? E depois vamos ver quando a idade for 13, vamos ver onde é que intercepta essa reta e qual é que é o inflame correspondente, qual é que é a altura correspondente, ok? Portanto, isto no fundo é uma regressão na linha, vamos a fazer uma reta o mais perto possível de cada um destes pontos e damos a inferir qual é que é a altura. Muito bem. Temos uma feature que é a idade, mas então se tivermos 150 features diferentes e um milhão de observações para 2 milhões de pessoas diferentes todos os dias, ok? É um bocadinho mais exigente e se calhar não vamos lá com este gráfico muito simples, mas a ideia subjacente será a mesma, ok? Mais ou menos, mas é um bocadinho. Felizmente, as máquinas vão fazer a computação para nós e por isso é que é uma área que vai crescendo, cada vez há mais de computacional, mas então como é que a máquina aprende? Então, eu não vos vou conseguir explicar, obviamente, totalmente a fundo tudo, mas gostava que vocês ficassem com uma intuição, então, eu vou visualizar um bocadinho a intuição para modelos de regressão linear, que é um bocadinho este exemplo que tivemos a ver. Se vocês pensarem, não sei se se lembram da matemática no liceu, mas a expressão de uma reta é Y igual a A de X mais B, em que Y é o nosso output, aquilo que nós estamos a estudar, neste exemplo era a altura, X é o nosso input, que neste caso era a idade, A é o declive da reta, com mais, elevado por A, mais inclinada, é a reta, ok? e B é a intersecção no eixo do Y, certo? O que é que isso quer dizer? Quando o X é 0, Y é igual a B, então é onde a reta vai interceptar o eixo do Y, ok? Pronto, então, agora vamos ver se eu vos consigo mostrar esta explicação interativa aqui neste link da setuária da data AI, boa, porque acho que é giro perceber com isto, percebe-se bem, normalmente, portanto, acho que vou fazer um zoom que não sei porquê que não está a funcionar com o scroll, assim, assim vem bem, pronto, chama-se Ordinary List Squares Regression, mas não interessa muito o nome para agora, isto é basicamente um exemplo semelhante ao que nós acabámos de ver, a diferença é que em vez de termos a idade, temos o tamanho da mão e estamos a querer prever ou querer estudar a altura, então, nós temos a reta que passa o mais perto possível de cada um destes pontos, que são os dados que nós temos, as observações que nós temos. Isto aqui à direita é a expressão dessa reta, ok? Temos o 5, que é onde a reta intercepta o eixo do Y, que é ali aquele 5, 5 centímetros de altura, temos o nosso declive, que é 0.81, é um bocadinho menos de 1, o nosso feature, que é o tamanho da mão e o nosso output, o nosso target, que é a altura. E vocês reparem que se nós tivermos um dado um bocadinho diferente, a reta é diferente, portanto, a expressão também é diferente, ok? Pronto, posso mudar cada um deles e a expressão vai ser sempre diferente. Então, o que a máquina tem que aprender é estes coeficientes, portanto, o declive e a interseção com isto do Y, porque o resto é igual, é sempre Y igual a A de X mais B. Portanto, se eu souber o A e se eu souber o B, eu consigo, então, a minha reta que me vai prever o melhor possível, e como é que a máquina vai descobrir estes coeficientes? Então, a lógica é que a máquina vai correr um processo iterativo de minimizar as distâncias de cada um dos pontos à reta. Só que, como nós não queremos distâncias negativas, não sei se lembram isso em matemática, temos as distâncias ao quadrado e, portanto, são quadrados, distâncias quadradas, ok? E, então, nós queremos minimizar as distâncias quadráticas. O que a máquina vai fazer é vai experimentar com esta intersecção, vai experimentar com este declive, vai fazer aqui uns ajustes e depois conclui que assim já está suficientemente bom. Ok? Pronto. Isto é um bocadinho para ilustrar o que é que a máquina está a fazer por trás. Claro que, se nós tivermos mais features, também vamos ter mais dimensões. Portanto, aqui neste exemplo agora, nós continuamos a ter a altura, mas temos não só o X1, que é o tamanho da mão, como o X2, que é a idade. E, portanto, agora já não vamos estar a olhar com um gráfico em duas dimensões, mas sim um gráfico em três dimensões. Significa que, em vez de uma reta, agora temos um plano. Mas a lógica é igual. Queremos ajustar iterativamente os nossos coeficientes de tal maneira que as distâncias... Vou dar aqui um bocado isto. De tal maneira que as distâncias quadráticas sejam o mais pequeninas possíveis. Mas, como podem ver, com duas features, já começa a ser um bocadinho difícil eu fazer este ajuste à mão. Mas, pronto, a máquina, como vai correr aqui um algoritmo iterativo, faz isto bastante rápido. Agora, se tivermos três features, já começa a ser um bocadinho difícil fazer esta explicação, porque depois teríamos que ter uma representação em quatro dimensões. Mas, claro, a máquina pode ter até N features. Está bem? Pronto. Isto é um bocadinho para dar uma intuição de como é que a máquina está a aprender. Obviamente, isto é uma regressão linear, poderíamos ter outras funções, inclusivamente não lineares, combinações de várias funções para um conceito mais complexo. Mas a ideia é que a máquina corre algoritmos iterativos de procura dos melhores parâmetros com uma determinada expressão matemática ou estatística. Faz sentido? Boa. Boa, boa, boa. É isto. E agora acaba a teoria por aqui. E acho que era giro. Fazemos em conjunto um bocadinho desenvolver um modelo simples de machine learning para ver se vemos um bocadinho na prática como é que é. Boa. Ok. Vamos fazê-lo em Python. Eu sei que vocês no bootcamp cá não aprendem Python, mas alguns de vocês em tanto cá já trabalham com Python ou não. Porquê Python? Python é uma linguagem open source despertada de alto nível para além de podermos programar como programação crescimental que também podemos fazer programação orientada a objetos mas eu acho que a principal razão na verdade é porque é super simples tem uma sintaxe mesmo mesmo simples mesmo inteligível é mesmo friendly e isso permite que pessoas que não vêm da área de engenharia informática ou engenharia outras que venham das estatísticas matemáticas que venham do negócio que possam entrar nesta área facilmente e por isso também está a crescer está a crescer tanto e por último porque tem imensas bibliotecas para lidar com data science ok? Mesmo muitas e por isso diz-se que se inglês é a linguagem do negócio o Python é a linguagem dos dados tem mesmo muitas bibliotecas e por último vou fazer esta demo num notebook eu sei que vocês são de developers e só gostam linhas de comando essas coisas mas os data science se gostam de notebooks porque é interativo portanto permite fazer uma linhazinha de código e ver o resultado um gráfico vejo o gráfico permite editar facilmente e permite documentar o trabalho no data science isso é um bocadinho também de research e de experimentando várias coisas de aviação e permite ir documentando todas as experiências de forma mais clara claro que depois queremos industrializar levar a produção não é no notebook que vamos fazer mas de facto com uma parte mais experimental funciona muito bem ok? há vários também diferentes o mais comum é o Jupyter Notebook se vocês estão interessados na área provavelmente já ouviram falar ou já conhecem hoje vamos usar o Google Colab porque não é preciso instalar rigorosamente nada assim se vocês quiserem também quem está em casa testar pode fazê-lo o outro também conhecido é o Zé que me dá a paz enfim haverá outros mas só para vos mostrar e com isto passo queria fazer o Zuzer com vocês porque assim se vocês também quiserem fazer podem experimentar só têm que procurar pelo Google Colab ok? Google Colab podem criar um novo notebook e já estão num notebook sem ter que instalar nada ok? pronto se quiserem tentar em casa tentem se não se extraírem demasiado porque se não estiverem a dar atenção também não estão aqui a fazer nada podem também tentar depois mas se quiserem tentar isto vai ser super simples é em Python mas eu vou explicando para o caso de vocês não saberem mas é muito mais fácil do que tudo aquilo que vocês sabem porque acho que não vão ter acho que não vão ter qualquer problema mesmo assim também se quer tem que fazer isto um bocadinho maior tomaram um bocadinho a atualizar talvez um bocado mais ok? assim tem que vejam melhor portanto o notebook tem uma extensão ipython notebook vocês podem dar um título se quiserem ok? isto vai ser um fecheiro o notebook tem uma célula portanto este retângulo onde estou a carregar agora é uma célula que pode ser uma célula de código onde eu ponho qualquer expressão matemática e posso correr aqui no Google Colab a primeira vez que se executa uma célula ele demora um bocado de tempo mas depois não demora assim tanto tempo porque não saímos aqui mas a primeira vez ele demora um bocadinho a inicializar ok? e depois podemos ter células de texto portanto aqui adiciono uma célula de texto e então isto é uma célula de markdown ok? as células de texto são ótimas podemos formatar podemos usar o cardinal para fazer um título enfim permite pôr imagens pôr links portanto para documentar às vezes modelos muito complexos todo o raciocínio etc é muito bom pronto de qualquer forma a ideia aqui seria mais explicar-vos um bocadinho então o workflow de devolver o modelo de machine learning então vou começar por importar as bibliotecas porque como vos disse há imensas bibliotecas e há mesmo imenso código preparado para nós não vamos ter que estar a programar tudo do zero e para importar as bibliotecas eu vou importar três vou importar uma que se chama Pandas Pandas serve para trabalhar com 2Dimensional Arrays portanto com tabelas ok? vou lhe dar aqui uma espécie de uma alcunha que é PD porque é a forma canónica de importar esta biblioteca e assim sempre que eu quiser chamar em vez de chamar Pandas chama-se um PD pronto ok? em Python os comentários é com o hashtag é com o cardinal ok? e posso pôr aqui um comentário e explico-vos que o Pandas é como se fosse o Excel do Python é como muita gente lhe chama porquê? porque permite fazer análises de dados aquelas típicas quando tem análise de fazer em Excel de forma muito mais poderosa em Python ok? depois vou importar também o Seaborn é SNS vai ser o nickname que eu lhe vou dar porque é a forma canónica o Seaborn é uma biblioteca para visualização de dados portanto para fazer gráficos e vão ver que com um comandinho faço um gráfico suficientemente completo e é bastante rápido ok? e por último vou importar do Scikit-Learn que é uma biblioteca de modelos de Machine Learning ok? vou importar um modelo linear que é o Linear Regression porque é pronto que é o que nós estamos aqui a analisar hoje boa e agora posso correr isto ou carreguem o Run ou Shift-Enter e ele corre já está ok? até aqui ponto 1 tudo bem? não há dúvidas? ok ponto 2 para fazer um modelo eu preciso de dados ok? então eu vou carregar dados pronto um bocadinho para efeitos de demo vamos usar aqui um dataset público e lembrei-me que se calhar o mais rápido de tudo para se vocês também quiserem fazer em casa experimentar é usar uns datasets que há na biblioteca do Seaborn aliás vocês podem ver vocês podem ver no GitHub que há uma série de fecheiros CSV que são datasets que Seaborn põe disponíveis para quando eles dão exemplos das suas próprias funções terem dados como base ok? então há aqui um muito conhecido que é um dataset de tips portanto de grujetas que tem dados num restaurante em que temos a total bill portanto a fatura qual é que foi o valor da grujeta o género do cliente se é fumador ou não o dia da semana o momento da refeição e o número de clientes e a parte boa destes datasets do Seaborn apesar de serem bastante simples mas para este efeito funciona é que eu consigo carregar estes dados só com o método load dataset ok? escolho o dataset que eu quero neste caso é o de tips e corre e já tenho aqui o meu dataset ok? boa sim poderia ir ao Cable normalmente o Cable tem imensos 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 datasets públicos muito bons ok? mais interessantes do que este que é mesmo bastante simples mas pronto para o tempo que temos acho que vai funcionar pronto para não ter que estar a descarregar fecheiros e fazer upload se vocês quiserem muito rapidamente só com load dataset e o número do dataset podem ir buscar datasets ao Cable ok? esta tabelinha que nós temos aqui é aquilo que chamamos um data frame se vocês checarem qual é o tipo de dados com o método type que é um método built-in de Python que é um método que dá muito jeito de saber para saber mostrar as vezes o que é que estamos a trabalhar podem ver que isto é um data frame então é com estes dados que nós vamos trabalhar para não ter que estar sempre a escrever este pedimento de código eu vou alocar isto a uma variável felizmente para nós criar uma variável em Python é mesmo simples não tem que definir qual é o tipo dos dados nem o range de valores nem essas coisas que vocês gostam de fazer é mesmo só escolher um nome para a variável por exemplo tips.df porque é um data frame igual igual portanto só um igual é um sinal de significa alocação estou a fazer assign deste valor a esta variável ok? e corre e já está ok? agora o meu tips.df são os meus dados é o meu data frame ok? muito simples não lhe tive que dizer nada e o Python já sabe ok? pronto temos aqui 244 linhas e 7 colunas mas normalmente depois de carregar os dados o que fazemos é explorar um bocadinho os dados e ver mas que informação é que eu tenho aqui para além de ter 7 colunas e 244 linhas que informação é que eu tenho aqui então o passo número 3 é explorar os dados ok? então um método que eu gosto muito de usar também muito simples como veem estão todos comandos super simples é o info que nos dá já uma informação genérica sobre o data frame diz-me o número de linhas diz-me o número de colunas e depois vai-nos dizer o nome de cada coluna e para cada coluna o número de dados não nulos como nós temos 244 linhas e todas as colunas têm 244 não nulos significa que não há campos vazios neste 817 que é espetacular aqui na vida real não é assim mas ajuda a saber na vida real não é toda a gente deixa a ver exatamente e depois também dá para ver rapidamente o tipo dos dados que também é uma coisa importante portanto os dois primeiros campos o total deal e o tip são decimais portanto floating point numbers são decimais depois sex, smoker, day e time são variáveis categóricas portanto são strings ok? são strings que têm categorias e depois a última variável que é o número de pessoas é um inteiro um inteiro ok? isto já me dá logo uma visibilidade sobre os dados claro que um 17 pequeno também era mais fácil de chegar a estas conclusões mas dá-me logo uma visibilidade outro comando que eu gosto muito é o describe que nos dá uma estatística descritiva por defeito vai me dar a estatística descritiva das variáveis numéricas que no nosso caso são 3 portanto total bill tip e size e então vai-me dizer o número de registros também um número de registros que isso nós já sabíamos a média portanto vemos logo que as faturas em média são de quase 20 euros ok? e as tips são de quase 3 euros 2,99 temos normalmente entre 2 e 3 pessoas a jantar ou a almoçar o que for diz-nos o desvio padrão o valor mínimo primeiro quartil mediana terceiro quartil e valor máximo ok? portanto também ficamos logo com uma ideia do range de valores as faturas mínima de 3 euros ao máximo de 50.8 das tips entre 1 e 10 e do número de pessoas entre 1 e 6 portanto assim com um comandozinho dá-nos logo uma visibilidade sobre os dados ok? mas então as variáveis categóricas as variáveis categóricas faço aqui só mais um comandinho de nada vou criar aqui uma lista em Python com um square brackets ok? com as minhas variáveis categóricas ok? que eram aquelas 4 sex smoker time e acho que antes era o day pronto crio uma lista já está e agora posso filtrar o meu data frame usando também parênteses retos e vou filtrar por estas variáveis categóricas e novamente vou usar o método describe e como ele só detecta variáveis categóricas ele vai-me dar um describe diferente vai-me contar o número de valores únicos portanto para sexo só temos 2 female e male para smoker também ou sim ou não para date temos 4 não nos diz quais são mas também já vamos ver isso rapidamente e para time também só temos 2 ok? diz-me qual é o mais frequente e o número de frequências do mais frequente ok? portanto há 157 homens ok? e se eu quiser saber então o número de dias distintos que há portanto o número de dias únicos que há no meu data frame conseguem imaginar qual é que será o método? Ionic boa Rui 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 Unique perfeito boa Sara também portanto temos 4 valores distintos Sunday, Saturday, Thursday e Friday portanto é quinta, sexta, sábado e domingo ok? e eu posso fazer isto por exemplo também para a variável time que também não é não é claro mas na verdade é dinner e lunch ok? e muito rapidamente também já fica uma visibilidade sobre os dados ok? top muito bem posto isto passo à próxima fase já explorámos os dados agora o próximo passo seria visualizar graficamente os dados e porquê graficamente? faz imensa diferença especialmente quando temos mesmo muitos dados ver visualmente e não só em tabelas e em números e além disso permite-nos ver relações entre variáveis de forma muito mais visual e permite-nos já saber um ponto de partida para que variáveis vamos querer usar nos nossos modelos e por aí fora ou se alguma coisa não estiver bem nos dados também rapidamente se percebe visualmente e para isso vamos usar o Ciborne que eu dei o nickname de SNS que funciona muito bem por exemplo imaginem que nós queremos saber o número de como é que se chama de faturas vou pensar em inglês e português o número de faturas então por dia vou fazer isto por dia tenho que lhe dizer qual é que é o meu dataset que é o tipo CDF e rapidamente o Ciborne dá-me um gráfico um count plot em que o X é o dia porque eu disse que o X era o dia e ele vai contar porque se é um count plot vai contar então o número de registros para cada um dos dias ficamos logo com uma ideia que há mais receições ao sábado depois ao domingo depois à quinta-feira e depois à sexta-feira e na verdade podemos acrescentar aqui mais alguns parâmetros por exemplo um que é muito útil é acrescentar aqui a cor o hue quer dizer tonalidade acho que o inglês e o hue por exemplo se nós quisermos distinguir aqui pelo momento da reflexão vamos ter à mesma um gráfico de barras que me vai contar o número de registros mas vai-me distinguir com uma cor diferente o que for almoço ou o que for jantar portanto ficamos logo com uma ideia de que sábados e domingos só há jantares quintas-feiras praticamente só há almoços e sextas-feiras há um bocadinho dos dois mas mais jantares ok portanto o countplot muito útil para olhar para variáveis categóricas se nós quisermos comparar uma variável categórica com uma variável numérica um gráfico que os data scientists gostam muito estatísticos em geral é o boxplot vocês já ouviram falar às vezes vê-se nas cadeiras de estatística ninguém gosta mas é útil então se nós queremos comparar uma variável categórica por exemplo lá mesmo o dia com uma variável numérica poderia ser a nossa tip que é o que nós estamos a estudar é as gorjetas as gorjetas vai ser o nosso target aqui neste imaginário das gorjetas e temos que dizer a mesma coisa que é o nosso dataset que é este de tips então o que é que o boxplot vai dar vai dar umas caixinhas o nosso x temos à mesma os dias da semana e nestas caixinhas temos onde é que está o nosso range de valores a caixinha tem os valores entre o primeiro e o terceiro quartil estes riscos aqui no meio são a mediana há aqui uns riscos a meio da caixa depois temos o valor mínimo e o valor máximo e os pontinhos são os que eu considero os outliers tem uma fórmula que é 1.5 o intercomportal do range não interessa são os outliers logo com este gráfico já dá para termos uma ideia que aos domingos parece que este tipo são um bocadinho mais altas os domingos são um bocadinho mais altas é um gráfico um bocadinho feioso mas que nos dá bastante informação normalmente e por último se nós quisermos comparar duas variáveis numéricas são distantes que mais vale que vale é outro muito importante que é o scatterplot o scatterplot permite analisar duas variáveis numéricas portanto imaginem que queremos comparar a fatura total com o valor da grujeta temos lá mesmo o nosso tips.df o que é que ele vai fazer num gráfico x e y nos x temos a fatura e no y na grujeta podemos claramente ver que há uma tendência positiva quanto maior o valor da fatura maior o valor da grujeta que é mais ou menos intuitivo boa pronto não vos vou chatear com mais gráficos último passo antes de fazermos o nosso modelo que acho que já estamos no passo para aí número 5 é preparar os dados para o modelo o que é que isso quer dizer? na verdade os algoritmos de machine learning não recebem qualquer deita sete não pode ter nulos como já sabemos mas isso não é um problema felizmente tem que ser dados numéricos ok se vocês se lembram nós temos strings temos strings aqui nos nossos campos então normalmente o que fazemos é o encoding das variáveis categóricas o que é que é o encoding é substituir uma string por um número ok um encoding básico é por exemplo substituir fímalo por um e meio por dois normalmente não é o que fazemos porque isso vai dar escalas diferentes às mulheres e aos homens e nós não queremos que o modelo dê mais importância a um do que o outro então o encoding que é muito usado que se chama one-hot encoding é criar variáveis binárias portanto 1 e 0 para cada uma das categorias portanto cria uma coluna que se chama fímalo que vai ter um 1 cfmail um 0 cmail e passa isso para todas as variáveis categóricas ok felizmente isto é fácil de fazer com o pandas ok com o pd uso um método que se chama get dummies ok e para a minha coluna por exemplo do género eu posso criar umas colunas dummies ok portanto mail 0,1,1 e fímalo é o contrário se pensarem bem esta informação é um bocadinho redundante porque a verdade é que se não é homem é mulher pelo menos neste use case em que só há dois valores para o género ok então um parâmetro que nós podemos pôr é drop first igual a true ok true é o valor em booleano aqui em python e o que é que isto vai fazer vai fazer com que eu elimine uma das colunas e só tenho uma porque é isto dá-me toda a informação que eu preciso para saber se é homem ou mulher ok agora eu preciso fazer isto para as minhas quatro colunas ok há várias maneiras de fazer isto ok há métodos que já fazem isso vou fazer isto com o ciclo for também já agora vocês veem como é que se faz é super simples como tudo em python vou criar primeiro o meu dataset só com as variáveis numéricas ok portanto vou filtrar o meu tipsdf só pela total bill que é numérica tip que também é numérica e o size ok tenho um dataset só com as variáveis numéricas e agora para cada coluna nas minhas na minha lista de colunas categóricas que eu já tinha criado antes ponho dois pontos que é uma exigência de sintaxe que às vezes falha mas é só isto que temos que saber e depois tenho que inventar carregando no tab ou em quatro espaços o que está dentro do ciclo pronto e então o que é que eu vou fazer com o meu dataset é igual ao meu dataset e vou juntá-lo com estas dummies ok vou criar daqui o código ok a única diferença é que vou substituir aqui esta coluna pelo meu colo o meu colo que é o que é o valor de cada iteração ok o valor da coluna em cada iteração e eu corro isto e tenho o meu dataset pronto para o modelo é um dataset que tem o valor da fatura o valor da gorjeta o número de pessoas se é mulher ou não se é fumadora ou não se é sexta-feira se é sábado se é domingo se é um jantar até aqui tudo ok pronto então já podemos fazer o nosso modelo ok vamos treinar um modelo de machine learning então a primeira coisa que fazemos é inicializar inicialize inicializar um modelo vou criar uma variável que se chama model ok é só fazer isto e vou chamar aquele meu método de regressão linear que nós importámos lá no início de tudo ok isto eu podia lhe dar imensos parâmetros cá dentro não vou dar nenhum para simplificar vai ficar com os parâmetros por defeito claro que o trabalho de um data scientist faz muito parte de escolher os parâmetros certos e otimizá-los mas eu vou escolher os parâmetros por defeito para simplificar e depois já posso treinar um modelo e como é que eu treino um modelo vou aplicar o método fit às minhas features e ao meu target o que é que isto vai fazer agora é que é a parte importante nós não vemos que isto acontece behind the scenes mas basicamente o que o modelo vai fazer é ele tem aquela expressão de ordinary least squares ou seja de minimizar as distâncias quadradas à minha reta pode ser uma reta ou pode ser um plano ou em n dimensões mas cá temos 8 dimensões temos o Rui a perguntar e nas variáveis categóricas com mais duas opções como fazemos o encoding? nós fizemos ok boa pergunta obrigada então nós fizemos mas eu fiz aqui dentro do ciclo por exemplo o dia da semana o dia da semana sim tinha 4 opções lembram-se que tinha 4 um pouco mais de scroll o vídeo fica à frente ah pés fica desculpa então por exemplo o dia da semana tinha 4 opções lembram-se quinta, sexta sábado, domingo e nós fizemos as dummies com o drop first e ficámos com 3 dummies que foi sexta, sábado e domingo ok se as 3 forem a 0 é porque é quinta-feira ok este primeiro é domingo domingo, domingo estes são sábados ok faz sentido? respondi ok uma coisa que não fiz aqui e que dá jeito já está criado para depois chamarmos só as variáveis ali dentro é criar a minha variável de target qual é a minha variável de target? sim, exatamente portanto a minha variável de target se vocês virem tem o valor das tips ok e vou criar um data frame só com as features eu podia fazer um slide um slice do data frame só para as features ou então posso pegar na verdade eu vou pegar no meu dataset isto agora se cair confundimos são a mesma coisa só que o dataset já tem o encoding e o tips.df era aquele data frame original o dataset é este que já tem o encoding eu vou pegar no meu dataset e vou fazer drop da coluna tip e isto são as minhas features portanto isto porque eu já estava aqui a dizer-vos quantas features é que nós temos portanto nós vamos ter 8 features que são estas e um target que é o tip então quando eu vou treinar o modelo o que é que eu vou fazer? eu vou-lhe dar os meus dados lembram-se que eu disse machine learning vocês têm uma função y igual a fx em que vocês dão o x e o y e o modelo vai descobrir qual é a função é isso que ele vai fazer quando eu faço fit ele vai descobrir quais é que são os melhores coeficientes quais é que são os melhores coeficientes portanto os slopes de cada uma da variável e o ponto de intersecção com o y que minimiza as distâncias quadradas ok? eu corro e já está um monte de teoria para ser só isto não tem muita graça pronto mas é isto que ele faz isto permite-nos depois fazer várias coisas uma delas seria prever ok? eu entanto deixei pôr aqui números mas eu acho que isto já era para isso passo número 6 este é o passo número 7 ok? isto permite-me prever então imaginem que nós temos uma nova bill uma nova fatura não é? então eu crio aqui uma nova bill é mais fácil se nós nos se nós nos lembrarmos quais é que são as nossas fichas então eu vou usar aqui um metro que é o columns para nós rapidamente vermos quais é que são as nossas fichas portanto as nossas fichas são estas é esta lista que está aqui portanto imaginem que o total bill é digam lá um valor o que é que pode ser o meu total bill 25 euros pronto o size é sei lá é 2 é female não é fumador não é sexta não é sábado não é domingo e é jantar pronto imaginem normalmente os nossos dados não é só uma linha temos imensos status mas por hipótese para este exemplo então qual é que é o método para prever? quem é que sabe? predict predict vem como o pai também mesmo faço features target e ah não é nada features e targets já estou a ficar cansada eu quero prever a minha nova bill desculpem eu já o treinei com as minhas features e com o target eu quero prever a minha nova fatura ok está a mandar aqui um warning ignorem aqui está o valor da fatura 3.35 da tip 3.35 o valor da tip e vocês podem ver até como o valor da tip muda se nós mudarmos aqui em alguns campos imaginem que em vez de ser quinta-feira era domingo e eu ponho aqui o valor do domingo a 1 eu posso voltar a correr e o meu valor da tip é um bocadinho mais alto porquê? porque o modelo capta que os valores da tip serão mais altos ao domingo e uma dor portanto é este aqui eu não sei como reliable é este dataset atenção está bem? isto vocês têm que ver a veracidade dos dados para ter a certeza dá muito parecido na verdade não muda muito muda um bocadinho mas não muda muito um bocadinho menos é um bocadinho menos mas um bocadinho mais corretas mais paus gasto muito dinheiro no tabaco já não tenho dinheiro para a gorjeta pronto é isto um bocado quero dizer no fundo aqui a nossa previsão vai ser tão accurate quanto a quantidade de dados que nós temos não é isto o que me parece? não é só a quantidade vocês até podem ver a qualidade do modelo com o método de score se quiserem a qualidade está relacionada com os outliers ou seja o modelo um dataset com muitos outliers é um mau dataset a qualidade eu tenho que fazer-se pouco não é bom esqueça disso a qualidade americana tem que eles dão pelo menos 12% de tipos sim sim exato português era tudo novo só não tinha não tinha graça isto agora é um bocadinho de estatística mas a qualidade é tão boa quanto mais a variância das minhas features explicarem a variância do meu target ou seja quanto mais a variabilidade quanto mais a variabilidade do meu input explica aquilo que varia no meu output eu posso ter imensos dados quanto mais essa relação existir se houver uma relação mais direta eu posso ter imensos dados mas se eles tiverem todos os valores únicos não vou explicar tipo eu não posso concluir nada se forem todos os domingos todos os fumadores todos os mulheres todos até podem ser 100 features isso não vai explicar o que é que eu posso prever basta vir um valor diferente que eu não sei certo? portanto tem que explicar pois além disso claro pode haver outliers que faz sentido ou que não faz sentido posso ter imensos uma feature que por exemplo se tem barba ou não não influencia de todo em princípio não influencia sim era só para ser visual aqueles avatares também claro pronto enfim mas isso é em relação aos dados há outra coisa por exemplo é que depois não há respostas assim muito óbvias um outlier interessa ou não se for um outlier que eu realmente vou ter na realidade e até tem impacto tem um impacto específico na minha previsão pode ser do meu interesse mantê-lo no dataset e é aí que entra um bocadinho o conhecimento do negócio que é o meu conhecimento do negócio não é só eu conhecer o último líder da equipa A é eu conheço os dados tão bem e percebo tão bem a envolvente do negócio que eu sei se faz ou não sentido incluir uma feature que eu sei se faz ou não sentido incluir até um determinado data point no meu modelo e isso é o que também leva um bocadinho de tempo mas e qual é que é o problema de eu por omissão vou incluir o máximo tudo que tiver é só o problema de poder computacional sim normalmente nós fazemos isso primeira versão notebook se lá está notebook é mesmo bom é eu ponho todos os dados e mais alguns que eu posso e corro uma primeira versão e depois eu consigo ver na verdade quais é que são as variáveis que vão ter menor influência exatamente ok eu posso ver os coeficientes das minhas variáveis e posso ver quais é que têm por exemplo um pouco mais para cima posso ver os coeficientes e posso ver no fundo a importância que eles têm em explicar o meu output claro isto é um modelo de regressão linear os coeficientes são mais fáceis de interpretar noutros modelos mais complexos não é tão fácil de interpretar mas é o tema mais em voga de sempre se vocês agora virem data science o tema mais em voga de sempre é a explicabilidade eu tenho que conseguir explicar porque é que eu estou a incluir estas variáveis e exatamente qual é o efeito de cada variável normalmente nós corremos com todos os dados que temos vemos as variáveis mais importantes às vezes criamos variáveis com relações entre elas etc e só vamos manter aquelas mais importantes por isso poder computacional por simplicidade se tivermos imensas variáveis muda qualquer coisa no sistema informático já é um filme e se nós só tivermos 10 ou 11 variáveis é muito mais fácil de manter a coisa controlada além de que é muito mais fácil de explicar por mesmo que vocês mesmo que não estejam num setor financeiro que é altamente regulado e portanto temos que explicar tudo e mais alguma coisa em todos os setores vocês querem perceber o que é que o vosso modelo está a fazer ok? que é um dos grandes desafios mas eu deixei um bocadinho isso fora do escopo desta talk que já não temos tempo mas é um tema super interessante se não acontecem surpresas a minha pergunta era se não acontecem surpresas de nós como ser humano com todo o seu conhecimento do universo não percebe olhar para para as várias features e achar esta feature de certeza que não faz aqui nada e de repente há ali uma relação que não se consegue bem explicar na barba e aqui a questão é que às vezes nem sequer conseguimos explicar a relação ficamos aqui na dúvida se devemos incluir no modelo ou não mas normalmente as primeiras análises gráficas já nos vão dar aqui algum insight as análises gráficas ajudam realmente a perceber e depois a explicar a outros stakeholders porque é que nós estamos a incluir estes dados interessados ou não mas sem dúvida que acontece nem sequer percebermos ou descobrimos e depois até faz sentido por exemplo um dos primeiros use cases de machine learning e marketing foi perceber que tinha relação as pessoas irem a uma bomba de gasolina depois irem ao supermercado era normal as pessoas irem a uma bomba de gasolina depois irem ao supermercado e começou a pôr anúncios de supermercado em bombas de gasolina porque a coisa estava relacionada e são coisas hoje em dia é normal e até há muitas parcerias entre bombas de gasolina e supermercados mas cá na altura nunca se tinha pensado nisso mas tem a ver com a geografia quando estarem localizados um ao lado do outro esse eu não sei explicar o comportamento psicológico por trás porque depois podemos entrar na filosofia e na psicologia poderá ter a ver com a coisa prática a pessoa tira tempo para tratar os litros da casa e põe a gasolina e vai ao supermercado enfim já estravado um bocadinho mas aí vem o conhecimento de negócio por isso é que lembram-se daquelas três bolinhas três círculos o conhecimento de negócio é isso não é só eu conhecer as equipas de negócio é eu perceber tão bem os meus dados que eu consigo perceber que relações é que há que sempre é que faz que sempre é que não faz quanto maior o desvio padrão melhor será o score dos dados normalmente sim ou seja haver variância é médio mas há aqui um equilíbrio mas sim haver variância nas portanto desvio padrão nas minhas features normalmente vai ajudar a explicar se elas não estiverem minimamente a ver como a target posso pôr uma ficha que não tem mesmo nada a abrir e que não vai ajudar a explicar mas ajudando a explicar sim quanto maior o desvio padrão quanto maior a variância mais ela vai mais ela vai explicar mais perguntas? na verdade o meu último slide é tipo que o anei obrigado portanto acho que já está vejam lá se tem mais perguntas comentários obrigada ricardo moa top eu assim perguntas não tenho muitas mas tenho um comentário que queria fazer de facto a realidade ao dia de hoje acho que ainda é que o Python é a linguagem por excelência que tem essas bibliotecas todas e que todos os data scientists usam mas acho que já existem outras linguagens que estão a fazer um esforço grande para também começar a trazer uma série de ferramentas que possibilite portanto o desenvolvimento de aplicações de AI e Machine Learning em outros stacks tecnológicos que não o do Python o que a mim pessoalmente me agrada muito porque eu tenho um bocado da versão a linguagens sem chavetas mas é uma questão pessoal mas gostava de que chegasse o dia em que de facto não tivéssemos que estar todos no universo do Python para poder estar a desenvolver trabalho nesta área enfim não temos que estar todos ajuda por ser de facto simples e ter tantas funcionalidades e muitas vezes há coisas desenvolvidas em outras linguagens que depois têm um wrapper em Python Python faz um wrapper por cima de tal maneira que eu posso chamar essas funções desenvolvidas em outras linguagens e posso chamá-la em Python ok agora Python tem as suas desvantagens vocês aí sabem melhor do que eu mas há só poteres que não queremos construir raízes em Python obviamente mas depois é que há um equilíbrio pode haver projetos em que a equipa da IT quer transformar o meu código em outra linguagem agora tendo aqui a complexidade o objetivo das restrições técnicas etc também há softwares eu estava quando eu estava na EDP todo o software de processamento de dados de energia que são muito necessários é Big Data que todo ele estava desenvolvido em Python agora estamos aqui numa área mais técnica mas não tem nada que ser só Python nem R também é muito usado obviamente há outras mas a maior parte da documentação hoje em dia é muito Python Python e PySpark e as bibliotecas não é o facto de haver muitas muitas funcionalidades nesta área escrita em Python torna obviamente esta linguagem uma escolha muito clara para quem quer perseguir esta área e desenvolver nesta área mas eu gostava de ver outras linguagens a acompanharem a chegarem lá mas noto que tem existido esse esforço já começam a aparecer bibliotecas também para fazer coisas interessantes nesta área e outros técnicos tecnológicos e esperarmos mais um bocadinho muito bem Isabel obrigado foi bastante elucidativo termos aqui alguns agradecimentos da Mata da Academia e é isto fechamos por hoje aqui e cá estaremos no próximo mês para a sexta Dev Talk obrigado a todos por estarem presentes até à próxima tchau tchau